Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai conversar sobre redução de propinas, redução do valor pago pela educação superior em Portugal. Que brasileiros podem entrar na universidade em Portugal utilizando a sua nota do Enem? A gente já sabe, todo mundo já sabe. Mas também é sabido de que a partir do momento que o estudante brasileiro entra na universidade em Portugal, universidade, instituto politécnico, enfim, na educação superior utilizando a sua nota do Enem, ele entra como estudante internacional pelo Estatuto do Estudante Internacional e isso sempre faz com que ele pague um valor mais alto. E hoje a gente vai conversar justamente sobre vias e possibilidades para reduzir esses valores. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as universidades que dão bolsa para estudantes brasileiros, vou deixar linkado aqui em cima, mas existem outras formas de se fazer isso. E antes que venham fazer qualquer tipo de comentário aqui embaixo, primeiramente a gente tem que entender algumas questões, né, de que pra mim, particularmente, a educação, ela deveria ser um direito universal. Então não faz muito sentido a gente pagar diferente, né, portugueses, brasileiros, cabo-verdeanos, de angolanos, enfim, até por uma questão do contexto histórico, né, e da nossa história em comum. E também por uma questão, né, o Estatuto do Estudante Internacional, ele coloca todo estudante internacional como partindo da mesma base. E a gente sabe que um estudante brasileiro, um estudante angolano, ele não tem a mesma base que um estudante japonês, por exemplo, né, partindo de uma base ali. Seja por uma questão econômica, social, enfim. Então eu separei aqui dois pontos muito importantes que podem ajudar você que está pensando em estudar no exterior, está pensando em estudar em Portugal, mas não tem a grana pra pagar 7 mil euros como a Universidade de Coimbra paga. Ah, e vale destacar algo que eu falei agora há pouco. Ao meu ver, nem sequer o estudante português deveria pagar o que paga, né, porque a educação é pública. E se você quer ir pra uma universidade particular, é outra história, né? Mas vamos a isso, vamos ao estudante internacional. Existem duas formas que eu deixei aqui separadas pra que a gente pudesse conversar, justamente porque eu prometi pra vocês, também num vídeo passado, de que eu ia explicar como que eu fiz a minha redução, né, porque eu já, eu ingressei na universidade como estudante internacional, e na metade do caminho eu consegui fazer a minha mudança. Vou deixar isso por último, porque está vinculada a minha questão da cidadania de um país da União Europeia, então eu deixo isso pra segunda parte. A primeira parte, e a parte que pode contemplar maior número de pessoas, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue fazer reconhecimento de cidadania, obviamente, é justamente o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, que ele meio que vincula com uma outra parte, que é justamente fazer as provas de ingresso portuguesas. Ou seja, você, nesse caso específico, opta por não entrar com a sua nota do Enem, e faz as provas aqui em Portugal. Ah, vou ter que fazer mais provas. Sim, mas calma que eu já vou explicar que não é tão puxado, entre aspas, do que o Enem. O Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, ele é otorgado àquelas pessoas que moram em Portugal há mais de seis meses. Ou seja, se você está em Portugal há mais de seis meses, pode fazer o pedido disso e pode fazer as provas em sequência, né, as provas de ingresso pra participar do concurso português pra entrar na faculdade. Por todas as vagas. Isso é muito importante de destacar. Enquanto os concursos pré-estudantes internacionais, eles destinam cinco, dez vagas, dependendo do curso, algum pouco mais, o concurso nacional você compete por todas as vagas. Ah, William, mas eu não estou em Portugal ainda. Como é que eu faço? Você sim pode se candidatar às provas de ingresso no modelo português, né, que são as provas de ingresso que dão acesso ao concurso nacional de acesso da educação superior portuguesa. Ou seja, que é o processo que todo português faz quando termina o ensino médio, que é entrar na faculdade. E o que acontece? Aqui a diferença do Brasil, que a gente faz o Enem, que é com todas as áreas, todas as matérias do ensino médio, em Portugal eles fazem provas específicas dependendo do curso. E eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrição, a lista de quais são as provas que você faz pra entrar. Eu vou dar um exemplo prático pra que vocês entendam. Enquanto no Brasil, alguém que quer fazer, por exemplo, enfermagem, fisioterapia, numa universidade federal, essa pessoa tem que fazer o Enem com todas as áreas do seu ensino médio, aqui em Portugal a pessoa tem que fazer a prova de Biologia e Geologia, e Física e Química, ou Biologia e Geologia e Português. Certo? Não é tão complexo, porque você escolhe as áreas que você vai fazer as provas. Então, se você está no Brasil pensando em vir estudar em Portugal, quer pagar menos, como é que você pode fazer? Só que aí é uma questão que você tem que planificar com o tempo, obviamente, né? Porque não dá pra fazer isso assim de sopetão. A inscrição para as provas acontece entre março e abril, e as provas acontecem no final do ano letivo, ali por agosto, ok? E com base nessa nota que você vai tirar, aí você sim aplica para os cursos que você quer fazer. Por isso que você tem que ter bem em mente que curso você quer fazer, porque dependendo do curso ele vai pedir uma prova, dependendo do outro curso que você pense em fazer, ele vai pedir outra prova. A inscrição para as provas acontece de maneira online, por uma plataforma que se você jogar aí na internet, chama Pied, joga Pied Portugal, e você provavelmente vai encontrar essa plataforma. Isso que eu falei agora há pouco, que você precisa de planificação, né? Isso serve tanto para as pessoas que estão em Portugal, quanto estão no Brasil, querem fazer faculdade aqui, mas não tem Enem, por exemplo, então você vai ter que primeiro ir no agrupamento de escolas, que é uma sede, um lugar fixo, né? Uma repartição pública. Você vai apresentar a sua documentação do Brasil com a apostila de AIA, isso é muito importante, certo? E vai pedir para fazer a equivalência. A partir daí é que você pode fazer a sua inscrição para as provas de ingresso portuguesas. Em resumo, vamos lá. Passo a passo do que você tem que fazer é pegar o seu histórico do Brasil, fazer a apostila de AIA, apresenta ela no agrupamento de escolas aqui em Portugal, se caso você já estiver em Portugal, vai pedir para que alguém mande isso para você do Brasil por correio, e a partir daí você faz a inscrição para as provas de ingresso e faz a prova e depois faz a sua candidatura para o curso que você quer. Essas provas, elas têm um custo, mas pelo que eu dei uma pesquisada, e também vai estar no link aqui embaixo provavelmente, cada prova tem um custo que varia de 3 a 25 euros, então não é um custo muito grande, pensando na economia que você pode ter a futuro. A partir do momento em que você fez a sua prova, tirou uma nota bacana, conseguiu fazer a sua candidatura para o curso que você quer e entrou, em vez de você pagar duas ou até dez vezes mais do que você pagaria como estudante internacional, utilizando a sua nota do Enem, você vai pagar o mesmo que um estudante português, porque você seguiu a mesma regra que os portugueses seguem. Então vai ser entre 697 a 871 euros, dependendo do curso e dependendo da instituição. Eu prometi para vocês que eu ia comentar como é que eu fiz a minha redução. Como eu já comentei com vocês em vídeos passados, eu entrei em bioengenharia como estudante internacional, com a minha nota do Enem, do Enem que eu fiz em 2019, ou seja, não precisa ser exatamente o Enem do ano que você entrou, e na metade do curso eu consegui fazer a troca para estudante equiparado. Por quê? Porque estudantes que têm nacionalidade de algum país da União Europeia pagam o mesmo tanto que pagam os estudantes portugueses. Porém, a cidadania reconhecida e tudo certinho com o documento pronto não pode acontecer antes de você fazer a sua candidatura. Ou seja, se você no momento que fizer a sua candidatura já tiver com o seu documento de um país da Europa, da União Europeia para ser mais específico, pronto, e você optar por fazer a candidatura como estudante brasileiro, você perde o direito de fazer a mudança, a troca de estatuto. No meu caso, particularmente, a minha documentação oficial, eu só consegui finalizar ela, depois do processo ter corrido e tudo mais, em junho de 2021, ou seja, quando eu estava no meu primeiro ano acadêmico. Quando eu voltei da minha viagem para a Itália, que eu até fiz vídeo aqui para o canal, eu apresentei ele na faculdade, fiz o requerimento para a troca, e aí isso sim, ele é abrangido pelo artigo 3, se eu não me engano, do Estatuto do Estudante Internacional, que é quando você tem o reconhecimento da cidadania. Quando você já está dentro da faculdade, você pode apresentar o requerimento, e aí você tem a mudança do seu estatuto, dentro do sistema da sua universidade, para o ano letivo seguinte, ou seja, eu apresentei o meu pedido, o meu requerimento, no meu primeiro ano acadêmico, a mudança nos valores da faculdade, vieram a partir agora, do segundo ano acadêmico da faculdade, ok? O que acontece? Isso não necessariamente vai acontecer tão simples assim, porque no meu caso, eu voltei da Itália com o meu documento, fechou o ano acadêmico, fiz o requerimento, dois, três dias depois, eu já tinha lá a declaração de que estava deferido, de que eu ia ter a mudança, uns dias depois, com um pouquinho de burocracia, por a questão de mudar no sistema, algumas coisinhas, já estavam lá os valores atualizados, como um estudante europeu. Porém, existem universidades em Portugal, em que elas não lidam tão bem, assim, e tão corretamente com o estatuto. Eu ouvi, ouvi, pessoas falando, aqui na Universidade de Coimbra, não no Politécnico, que é onde eu estudo, de que eles geram muito empecilho, para fazer essa troca. Existe a possibilidade, legalmente, deve ser feito, mas algumas universidades, elas dão ali um jeitinho, de dar uma volta, para que você não consiga a redução, porque, obviamente, estudante internacional, para muitas universidades, é um belo ganho de dinheiro, porque, como eu já falei, a Universidade de Coimbra, cobra dez vezes mais, dos estudantes brasileiros, internacionais, no geral, mas, enfim. E aí, para aquela pessoa, que já tem a cidadania, de um país da União Europeia, antes de fazer a candidatura, a gente volta, de novo, para o ponto anterior. Se, caso você quiser, você pode abdicar do direito, dos direitos, de um cidadão da União Europeia, e concorrer, como estudante internacional, apresentando a sua nota do Enem, e aí, você diretamente declara, de que você é, unicamente brasileiro, por mais que, para a questão migratória, vai ser mais simples, porque você já tem a cidadania, ou, você pode, vir para Portugal, e fazer as provas de acesso. Mas, para poder fazer as provas, de ingresso, você primeiro, vai ter que fazer, a equivalência, no agrupamento de escolas, como eu falei agora há pouco, do Centro do Médio do Brasil, ou de qualquer outro país, que você estudou, para depois, poder fazer as provas. Se, caso você, está pensando, em fazer, essa rota alternativa, digamos assim, para pagar um pouquinho menos, deixa aqui embaixo, nos comentários, qual é a sua situação, que aí, eu tenho que te ajudar, ali por texto, porque eu sei que, quando a gente recebe, muita informação, a gente pode ficar, meio perdido. Então, deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu tento ajudar, da maneira que eu puder, e dessa forma, a gente termina o vídeo de hoje, fazendo essa recapitulação, aí, essa possibilidade, de reduzir, as propinas, de continuar pagando, como, estudante europeu, equiparado, barra, estudante português. Se inscreva no canal, para não perder novidades, deixem aqui embaixo, nos comentários, também, sugestões, para os próximos vídeos, e, é isso, espero que vocês tenham gostado, até a semana que vem, tchau.